Salve minha rapaziada, eu sei que vocês estavam com saudades das zoeiras. Estamos de volta, mas antes eu queria só saber por que o Rogério Senne nunca tira o Everton Ribeiro. Enfim, quem não deixar o like nesse vídeo vai ter um filho vascaíno. É campeão de novo, é campeão de novo. Quem quer saber? Quem quer saber? Acabou, acabou. Que pena que acabou? Tá chegando a hora, o dia já vem ganhando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Tá chegando a hora, o dia já vem ganhando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Campeão brasileiro, campeão carioca. Porque o Palmeiras não tem um dia. Chupa Palmeiras 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 Fez um site Entra lá, confira Sobre mais O trabalho do futebol Você que curte aí jogar um futebol Vocês vão ver que é de qualidade Valeu? Um abraço Caraca, eu pedindo muito, mano. Cadê o Marcos Caio? Eu posso, ele boleto ou não? Pode, pode. Pode. Boa. Calma aí. Boa, pode. Pode. Quer jogar com o meu jenco? Posso? Pode. É o meu amigo. Jeklobs Eu posso ou não? Pode. 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 Olha a camisa, só a camisa Não precisa chegar nem o time Só a camisa, olha como é que fica os palmeiras Calma diabada Só a camisa, só a camisa, olha Olha o medo dos palmeirenses como fica